A árvore já fizeram, e depois tem algumas árvores aqui na cidade que determinadas foram tombadas. Não foi orquídeo? Quer dizer, tombadas não, elas foram eleitas para permanecer naquele local. Então tem algumas árvores, e pode ser em locais públicos ou não. Então aquelas árvores foram determinadas que não foram montadas. Na verdade nenhuma deveria ser, né? Não, algumas até, o próprio CREA foi uma árvore de contato, não deveria ter feito, ninguém vê. Agora aquela pracinha que nós estávamos falando, há um tempo atrás, perto da Manaus, atrás ali da Unimed, que eu sempre passei por ali, há 20 anos, eu acho que era praça. Hoje diz que um pouquinho dela é praça e outro é terreno particular. Passaram a máquina lá e tiraram lá, tiraram tudo. E abriram uma rua ali, não sei. Então a praça seria o triângulo. Isso. É o problema da prefeitura dela. Não, não tem nada, não tem. Sim, a própria prefeitura diz que tem, mas não tem nada, não tem prefeitura. Não tem, a prefeitura não tem nada pra dar certo. Não tem praça. E ali perto da Manaus, não tem um monte ali, ali naqueles cantinhos ali, não tem asfalto, não tem nada ali. Porque aqueles cantos ali pra baixo, que saem aqui do Montanú. Sei. Ali como tem cantinho pra fazer praça bonito, né, que tem bastante árvore. É isso que a gente tá comendo aqui. Cada loteamento devia determinar uma área pra praça. Nossa, tem um monte, né, quer não. Mas só que assim, ó, o povo numa casa já tá arrumando jardim pra ela, daqui a pouco fica pro tom da casa. Não precisa, eles vão pegando assim. É igual a nossa... É, essa aqui na Avenida, né, eu até desconheci isso aí, fiquei sabendo, conversando com algumas pessoas. Que da Avenida? Aqui na Avenida Marcolino. Tem uma área grande ali, que você pode reparar que tem esse recuo, em função do que era uma área... Isso aí era a área da Ferrovia. Então, a área com a construção da Avenida ficou reservada essas áreas. Hoje o pessoal já tá tomando conta desse espaço que ele tá integrando ao terreno deles. Um exemplo bem recente, ali do lado desse novo centro médico ali na Provida. Sim. Tem uma casa ao lado, atravessando a rua, tem uma casa ao lado, ela tinha um recuo bem grande lá na... Ah, isso. E era o limite dele lá, tinha um muro e tudo, agora ele já colocou no limite ali da... Da ciclovia. Naquela casa não tinha um limite sempre na ciclovia, não. Não, não, não. Ela ficava lá atrás com a Provida, aí ela pegou um muro e botou uma sorvete. Ela fez uma calçada e botou o muro ali ali. Isso aí a Prefeitura tem que... Mas é a autorização do prédio, que é autorização do prédio bem ali na frente. Pois é, são coisas que... O prédio da Provida não tá adequado, né? Não é? Não, tá no mesmo alinhamento da casa. Foi pelo parquezinho? É. Por isso que o supermercado ali, o GA, você é pra trás, então. Mas tem um cantinho do prédio que é... É, também... É isso aí. Pra gente ver que aquele prédio também já veio pra Nova... É isso que eu digo. Esse plano diretor devia ter... O plano diretor que tá em vigência, provavelmente aquelas áreas ainda são... Mas isso vão sendo feitos concessões. Concessões. Tem internet ainda tem... Vão sendo feitos concessões. Uma coisa que eu acho que deveria incluir, eu tenho observado assim ó... Isso não faz parte do nosso... Mas é pertinente ao lucro gestor. Eu acho assim ó... Que a área de construção... Isso tem que ser bastante discutido, né? O pração do solo, né? O parcelamento. Qual é a área que pode ser utilizada... A fração, né? Que pode ser utilizada do terreno. Mas, independente dessa fração, eu acho assim ó... Que a parte aérea deveria ser uma limitação... Por exemplo, o cara quer construir um prédio... De... Dezesseis andares. O terreno... Se for uma área que permita ele chegar com o terreno na... Na... Na beira do passeio... Na extrema do passeio... Tudo bem. Mas na área... Tantos metros acima... Ele já deveria... Mas tem todo ó... Mas não é observado. Não tem nenhum prédio que tem recuo. Não. É só olhar o plano diretor. Não tem nenhum prédio que tem recuo. Não. Aqui... Pelo que eu... Plano diretor de 94... Olha lá o plano diretor... E depois... Mas não prevê eles. Claro que prevê. De 94 pra cá... Já olhando esse... Pelo menos a informação que... Não. É um arquivo bem pequenininho, tá? E depois de 94 pra cá... Os vereadores determinam coisas diferentes. Então, por exemplo... Prédios acima de três andares... Que tenha... Recuo de um metro meio pra cada lado. Se ele quiser botar numa extrema... Ele tem que deixar quatro pra um lado. Certo. Então, quer dizer... Tudo isso aí são determinados... Passa na mão de vereadores... Sem consultar o pessoal da engenharia, né? Às vezes talvez... Porque... Copiaram no outro... Outro município faz igual. Ou... Alguém que deu a dica pra eles. E... Isso aí passa. E ninguém está sabendo. Mas tá lá... É lei... Tá, mas existe uma... Não existe recuo na... Na... Aérea... No prédio. E quando passar por esse próximo agora... Porque não tem nenhum que tenha isso. Não, e quando passar por esse próximo... Tem que ver. Não, claro... As casas do centro da cidade... É tudo germinada, né? Nas poucas vidas... As vidas atrás... Então, é outro tipo. Não, não... Eu digo prédios. Eu falo em prédios... Que tem um... Vários pavimentos. Vocês são separados? Tem espaço entre um prédio e outro? Não, não... Não é isso. O que está aí é totalmente... O cara ocupa. A área toda é do prédio. Estou no terreno. Fica o espaço... Fica o espaço... Fica o espaço... Não, não... Não, não... Estou te falando de obras que estão sendo feitas agora. Olha esse prédio aqui, ó... Está sendo terminado aqui, da ELO. Olha o prédio do Althoff. Esse da ELO. Vamos ver se é da ELO aqui que está sendo construído. Esse prédio começou a construir há quanto tempo atrás. Tem que ver se tem área. Tem que ver se tem área. Eu vou até dar uma olhada. Eu vou desse só. A gente escolheu o prédio que eu vou alugar. Vamos ver se está terminado. Olha o Althoff. Esse que foi construído na frente da prefeitura também. É recente. O Althoff. O Althoff... Do... O supermercado do Althoff? Não, não. Do... 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 Do Althoff. Do Dr. Geraldo Althoff. Isso é muito louco. É, não sei se tem área não para trás não, hein? Não, eu sei que ele comprou um terreno lateral, mas não sei se ele não vai ser feito outro prédio também. Tem essas coisas, não. Tudo você tem que dar uma pesquisa. Agora, o que eu conversei com o Vânio lá é que é... Pode tudo ser. Não existe o que faz que é... 20%. Tudo isso aí passa na prefeitura. Está regulamentável. Está regulamentável. Mas é muito pouco. Muito pouco. É muito bom. É muito bom. Tu deixar... Aí também tem outra coisa que é por lado. Existe o espaço que é para deixar para... Para... Para o jardim do edifício. Aí no fim o pessoal pega e faz. Bota a lajota. Quer dizer, não fica área nenhuma. Eu não sei se a gente tem que ver caso a caso e... Agora, o que eu estava me referindo é o seguinte. Nos prédios que tivessem uma certa altura, entendeu? Eles têm um recuo na área para que as ruas tivessem uma abertura. Para que não fique esse fundamento. Se tu olhares aqui, onde estão sendo construídos os prédios, ela está ficando um... Então, vamos fazer o seguinte. Tu faz um prédio... Isso evita a questão da ventilação. A questão da insolação, que acaba com a insolação na altura. Tu faz um prédio de 10 andares aqui. Um prédio é um aqui, outro aqui. Eu faço um prédio de 10 andares aqui. Faço outro prédio, deixa 2 metros de 10 andares, ninguém compra aquele apartamento. Pois é, mas é o que aconteceu. Esse apartamento nosso aqui não é apartamento para classe baixa. É para classe média alta. E classe média alta compra onde achar melhor. Então, se tu fizer um prédio e não deixar o espaço... Não precisa ser o oficial. Um espaço que a pessoa chega lá para olhar o apartamento e vê que encontra o outro do outro lado ali. E não compra. E tem que ter 5, 10, 15 metros de distância. Só o espaço da rua, meu irmão. Só o espaço da rua que tem ficado. Ninguém tem deixado isso. Pode... Me cita um exemplo. De prédio aqui. Tu não vai comprar um apartamento, tu abre a janela e tem um outro. Mas tu olha hoje, não tem nenhum prédio, amanhã vai ter. Hoje, aqui ó. Nos fundos aqui de casa, as sacadas dão aqui dentro do pátio. Então, o pessoal deixa aqui ó. Deixa uma sacada para frente e para a rua. Entendeu? Mas acontece que aqui tem uma casa baixa hoje. Só que amanhã vão conseguir outro prédio na mesma altura do dele e acabou assim. E é isso que eu estou falando. Se tu tiver esse recuo aqui, pelo menos... Peja vista vai ter que ter aquela distância igualitar. Não, a distância igualitar que é essa aí que está sendo feita. Porque o cara faz a edificação na mesma alinhamento da calçada até o último piso. Isso é uma coisa que pode dar um outro aspecto para a cidade. Não, não é só a questão de... Porque aí até nessa área aqui ele poderia fazer um jardim suspenso ou uma coisa assim. É uma questão de metro quadrado, é questão de estacionamento, é bastante coisa. Pois é, mas aí todas essas áreas... Isso aí é obrigado a ter estacionamento para os veículos. Lógico, lógico. Isso aí é um plancheador que determina isso aí. Mas o que eu digo é que ele está deficiente na questão de espaço privilegiando esse tipo de coisa. O que eu opino é que deveria ser mudado esse percentual de ocupação desses terrenos. Mas tem que ter um embasamento técnico. Primeiro saber quanto é, para quanto tem que ser mudado e se dá para consumir. E o mais importante do plano diretor, o que seja, o que é, o que vai ser, se tem uma fiscalização... Não adianta eu ter a lei e tu não cumprir, né? Mas o importante é que tu tenha...